Salve rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube, nos ajude nessa cruzada para colocar a moto lá em cima no patamar de veículos mais encantadores que existem no planeta terra e você sabe que é verdade. Bom, hoje a gente vai, claro, falar da grande final do GP da Espanha de Superbike 2020 que começou ontem e hoje tivemos quatro corridas começando cedo, 6 horas da manhã no horário do Brasil, a Super Poli Race vencida pelo Jonathan Ray, o pentacampeão mundial da Kawasaki. O Toprak Rasgachiolo estava fazendo grande prova, mas a sua moto o deixou a pé a quatro voltas do fim, mais uma vez a Yamaha tendo um problema mecânico. Com isso, o Scott Redding chegou na segunda posição e o Michael Van der Mark, que ficou a pé ontem com um problema mecânico também na Yamaha, completou o pódio. Vitória de número 90 do Jonathan Ray, que largou na frente também na corrida 2, que fechou a programação da classe principal. Só que dessa vez não foi assim, não foi do jeito que ele esperava. O dia foi da Ducati, o Scott Redding conseguiu uma ultrapassagem logo na segunda volta e foi embora, deixando a confusão para o Ray, que se viu às voltas com o Rasgachiolo, que veio de décimo para terceiro, trazendo com ele o Charles Davis. Os dois ultrapassaram o Ray, que foi perdendo posições e acabou em sexto, atrás do Alex Lowes e também do Michael Ruben Rinaldi, mais uma Ducati, fazendo grande prova. Com esse resultado, o Scott Redding agora abre na liderança do campeonato, mas como são muitos pontos em disputa a cada fim de semana, isso pode mudar em breve. A gente teve, então, uma corrida disputada ali nas posições secundárias, mas o resultado que mostrou a força da Ducati, na MotoGP ela já tem uma força grande, mas agora mostrando também a força da Panigale V4R na categoria principal do Mundial de Superbike. Na Supersport, a gente teve uma corrida atrasada por um acidente insólito na volta de apresentação, o Cassani vinha ajeitando a viseira e o Rafael de Rosa ajeitando o capacete e os dois bateram e as motos ali ficaram danificadas pelo meio do caminho e a corrida foi atrasada, depois reduzida para 11 voltas e no final o que se esperava aconteceu. Na vitória tranquila do Andréa Locatelli, na segunda colocação o Julio Cluzel repetiu o resultado de ontem e em terceiro, mais um francês, o Lucas Marias, que foi campeão dessa categoria em 2017. Essa foi uma prévia do que a gente está vendo, que vai ser uma temporada muito favorável ao Locatelli. Parabéns para ele. Vamos para a Supersport 300, que é a classe que mais nos interessa, porque teve um brasileiro saindo na pole, o Meikon Cavakami, que dessa vez foi bem na prova, chegou a estar em terceiro ali. Teve um grupo de 16 pilotos brigando pela vitória, que no final sorriu para o Baratim Sofoglu, que é primo do Kenan Sofoglu, grande campeão da Supersport, pentacampeão da Supersport, hoje político lá na Turquia, mas ele estava na pista ali torcendo pelo primo, que fez uma grande corrida. O Baratim é um piloto também da Yamaha. E na segunda colocação chegou o francês Hugo De Cancelis. Só que o Hugo De Cancelis fez várias ultrapassagens excedendo os limites da pista, inclusive na última volta, o que fez o Maverick Viales na semana passada, mas o De Cancelis foi punido e recuou da segunda posição para décimo. Com isso, Ana Carrasco, que também liderou, botou por dentro, botou por fora, deu um calor danado nos barbados, foi promovida de terceiro para segunda colocação, e o Tom Booth Amos voltou ao pódio na terceira posição. O Macon foi o quinto colocado, grande resultado para o Macon, o Tom fez P12, bom resultado para ele também, e o Felipe Macan completou a prova em P26. Vamos ouvir os brasileiros. Fala aí, pessoal. É uma ótima estreia aqui no Mundial de Superbike, na estreia uma pole posição não é fácil, então, bem feliz com isso. E uma pena na primeira corrida, então, foi um final de semana de altos e baixos, mas hoje terminamos com o P5 na primeira corrida do Mundial, então, bem feliz. E vamos para a próxima. Obrigado a todos por torcer e a todos os patrocinadores. E aí, pessoal, acabou o meu final de semana de estreia aqui no Mundial, foi um final de semana muito bom, a cada treino evoluindo cada vez mais, acabei tendo uma queda no classificatório, onde acabei machucando o meu joelho, mas fomos para as duas coisas mesmo assim, e cada etapa uma evolução, vamos para a semana que vem que já tem Portugal. É isso, valeu. Vamos lá, vamos para a próxima. E ali perto, em Montmeló, também Brasil na pista, na segunda etapa do Espanhol de Superbike, tivemos o Enzo Valentim Garcia fazendo um bom aquecimento na segunda colocação, e ele fez uma declaração logo depois do Armato, falando da sua esperança de um bom resultado. Fala aí, Enzo! E aí, galera, sou o Enzo Valentim Garcia, estou aqui a minha moto, a equipe, toda a estrutura, estou aqui em Barcelona no final de semana aqui do ESBP, no Circuito do Mundial, estou realizando um sonho, me adaptando cada vez mais com a moto, com a pista, estou curtindo muito poder viver esse sonho. Fiz P2 hoje agora no Armap, estou bem ansioso para a corrida, baixei meu tempo, estou bem preparado. Infelizmente, o bom resultado, de acordo com o que ele esperava, não veio, mas ele fez um top 20, completou a prova, está aí se defendendo, está procurando ganhar a experiência pela equipe SPN 598. Ok, agora vamos falar um pouco de corridas, também no estrangeiro, mas do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, estamos tendo o Moto América, terceira etapa, o Danilo Lewis está nos representando lá, andando de BMW, ele fez top 9 na categoria principal, a Superbike, e segundo lugar na Superstock, que é a categoria que ele tem mais chance. Então, bom resultado do Danilo, que alinha novamente hoje, e a gente deseja aí uma boa sorte, good luck aí nos estates, Danilo Lewis. Ok, falando agora um pouco de MotoGP, enquanto a turma corria, competia nas pistas espanholas, no mesmo país, um certo, o Mark Marques, estava lá no ginásio, divulgando esse vídeo aí, forçando já o braço, doido para voltar a competir, tem competição no próximo fim de semana, na República Tcheca, e o Mark quer estar feroz, porque tem zero ponto no campeonato, e o Fábio Quartararo tem 50, e é o líder. Também sobre MotoGP, uma declaração polêmica, mais uma do Carl Crutchlow, dizendo que vai ser parte de uma equipe grande, de uma equipe de fábrica, em 2021, o que só tem dois caminhos, ou é a Ducati na vaga do André Dovizioso, o que eu sinceramente não acredito, o Crutchlow esteve na Ducati, e pediu arrego, pediu para sair, disse que não conseguia se acertar com a moto, então não sei se ele tem cacife para voltar, e a vaga que eu acho mais provável, é a vaga do Andréa Iannone, na equipe oficial Aprilia, que é uma equipe de fábrica, mas não está no mesmo estágio de desenvolvimento das outras marcas. Vamos ver o que vai se consolidar daqui para o fim do ano, em relação à carreira do Carl Crutchlow, que tem 34 anos, é um veterano e tal, já pensou até em parar, mas agora parece que a chama reacendeu. Aqui no Brasil, a gente não teve corridas esse fim de semana, estamos esperando, o campeonato deve começar no dia 30 de agosto, lá no Interlagos, mas teremos o Goiás Superbike, voltando lá já no próximo fim de semana. Agora, falando ainda sobre a Espanha, a gente fala muito sobre a Espanha, pô, mas você enche a bola da Espanha? Cara, a Espanha tem grandes pilotos, e tem aí dois campeonatos muito fortes, onde os espanhóis se sobressaem, então muita gente ontem pediu para fazer uma diferença entre os tempos da MotoGP e da Superbike, e eu fiz essa comparação usando justamente o grande prêmio da Espanha, das duas categorias, o da Andaluzia na semana passada, e o da Espanha esse fim de semana, hoje na mesma pista de gerente, para a gente poder comparar esses números. Partindo pela classe principal, a MotoGP, o Fábio Quartararo marcou a melhor volta da corrida, porque treinamento e tal, eles têm pneu de classificação, não dá para comparar, melhor comparar, melhor volta da corrida em média horária. A melhor volta do Quartararo no domingo passado, foi 1.3819 com uma média de 164.1 km por hora, enquanto a melhor volta do Jonathan Ray na Super Poli Race, que foi mais cedo, então você tem que descontar isso, o clima faz diferença no desempenho e na resistência das motos, o Ray fez 1.39 e 1.8.5, que é uma diferença de um segundo, muito pequena, e a média de 160.5 km por hora, menos de 5 km por hora de diferença da MotoGP, que custa quase 5 milhões, para a Superbike, que custa 150 mil euros, mais ou menos, talvez até menos, então é uma diferença muito pequena para a diferença de recursos que você precisa para investir numa categoria e na outra, o que explica talvez a Kawasaki ter saído da MotoGP e ser penta campeã mundial de Superbike. Na classe intermediária, que é a Moto2 na MotoGP, a melhor volta do grande prêmio da semana passada foi do Lorenzo Baldassari, e 1.41.359, ou desculpe, 5.39, média horária de 155,9 km por hora, comparando com a volta do Andréa Locatelli hoje, 1.43.498, média de 153,8 km por hora. Portanto, menos de dois segundos de diferença entre as classes intermediárias dos dois campeonatos. E na Moto3, que comparada com a Super Sport 300, a gente chega à conclusão que o Maziar marcou 1.46, o Raul Maziar, semana passada, marcou 1.46,060, média de 150,1 km por hora, contra 1.53, 3.663 da Ana Carrasco, com média de 140,9. Só que a gente tem que levar em consideração também os horários de largada, que são muito diferentes. Quanto mais para a tarde, a Super Sport 300 hoje largou, 3 horas da tarde quase, então, a pleno calor, e isso faz diferença no desempenho e no tempo de volta. Ok? E ainda sobre a Espanha, né? Por que a Espanha tem tanto sucesso nos esportes de maneira geral e nos esportes a motor e que nos afetam em especial? Porque eles têm uma estrutura que permite aos jovens se interessarem pelas competições, pelo motociclismo, pelos esportes, muito cedo, como a gente prova nesse videozinho. Roda aí a meninada, Gabriel! Vocês viram o tamanho dos garotos? Muito jovens, já começando no trial, que é uma modalidade que aqui no Brasil a gente infelizmente não conseguiu emplacar. É uma modalidade dificílima e muito interessante. Parabéns à Espanha, que tem tantos valores, tantos talentos. Quem sabe um dia chegaremos um pouco mais próximo deles pelo menos na estrutura, porque talento não nos falta para isso. Semana que vem teremos emoção dupla em campeonatos mundiais. Teremos o Mundial de MotoGP na República Tcheca e também o Mundial de Superbike em Portugal. Ou seja, a gente vai ter a semana inteira para falar sobre esses dois grandes acontecimentos aqui no canal Fausto Macieira Mundo Moto. Obrigado, bom domingo, aquele abraço, acelera Brasil!